Salve, salve, gamers! Me chamo Daniel Bittencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Desde já queria pedir a vocês chegar até aqui no canal não é inscrito, por gentileza se inscreva e ative o sininho para não ter perdido as notificações de nossas lives diariamente. Já deixa aquele like maroto para estar ajudando as divulgações dos vídeos. Estamos de volta a mais um vídeo medieval da Naist. Hoje vamos ver se a gente... Vamos lá na mina. Precisando farmar bastante pedras. Pedras e calcário. Então vamos ver, galera. Se a gente dá uma explorada, a gente está pintando nossa casa. E também estamos aproveitando para fechar. Então para isso, a gente vai precisar de bastante pedra para a gente estar fazendo esse fechamento. Olha só, a gente tem que fechar isso aí. Então a gente vai marcar aqui essa mina. Mina aqui embaixo. Cadê ela aqui? Nós temos duas minas ativas. Essa de cá e aquela. Se tem outras, eu não sei onde é que fica. Eu iria estar fazendo live, galera, diariamente aqui do medieval. Mas infelizmente, cara, tem muito lance de construção, de farm, construção e farm. E a gente perde tempo aí para terminar essa casa. No caso, eu faço o gabarito. E aí terei que terminar. Isso aí, creio eu, faz as cercas também e tem que terminar. Então com o vídeo, vai ficar mais prático para a gente. Porque a gente inicia, o gabarito eu faço nos vídeos. Mas na hora de a gente finalizar, a gente vai estar finalizando aí, pausando. Quando a gente terminar, a gente volta. Então para os vídeos, o medieval fica melhor do que fazer live. Mas não vou abrir mão 100% das lives. Se der tudo certo aí, nos sábados às 15 horas, nós vamos estar trazendo live do medieval. Então de segunda a sexta, eu vou tentar estar postando uns 10, 15 minutinhos aí, de vídeos aqui do medieval. E no sábado, a gente aí, é, traz live. Eu tenho uma missãozinha ali, mas eu não vou estar focando nela hoje. Eu queria até, no último vídeo, eu até estava pensando em fazer isso. Mas primeiramente, cara, eu estou ansioso para terminar a minha base. Sinceramente, eu estou muito, muito ansioso. Para a gente estar terminando a base. Fechar ali, conseguir bastante pedras. Para a gente estar fechando. Uma coisa que é legal também, isso aqui, deixa eu ver se isso aqui tem. Tem umas pedras dessas aqui, que a gente consegue chegar aqui e farmar. Essas aqui, só porque eu falei. Essas aqui não tem. Mas a maioria dessas pedras aí, sempre a gente pode estar farmando se quiser. Eita, nós. E falando em farmando, eu simplesmente não trouxe. Acho que outra picareta, hein. Então, deixa eu pegar aqui logo umas árvores. Vou pegar aqui umas toras, na verdade. Pegar árvores não, que eu não vou aguentar. Pegar umas toras. Para a gente estar fazendo aí, picaretas, no caso de pedra, caso a gente precise, viu. A gente acha que vai precisar de graveto também. Mas graveto eu tenho bastante. Pedras eu estou com quantas? Pedras eu estou com 21. Então, dá até para a gente fazer. Vamos tentar o nosso objetivo, que é chegar na mina. Vamos tentar formar essas bastante pedras. E a gente tentar terminar o mais rápido possível o fechamento ali da nossa base. Fiz um muro de pedra. Eu iria estar fazendo um muro alto, né. Mas, cadê o lugar? Mas, o que acontece é o seguinte. O... O portão ele é aberto praticamente. Se chegar algum ladrão, ele vai conseguir estar adentrando. Então, não adianta. Deixa eu tentar ver aqui. Aqui, galerinha. Se a gente quiser, a gente pode. Também está farmando pedras aqui. Olha que maravilha. Só que pega pouca. Em média 14 a 15, mais ou menos. Olha que maravilha. Agora, o muinho em si, é que o tamanho dessa pedra é todo. Cada bico e um desse aqui, a gente poderia pegar pedra, né. Mas, também já é um jeito a mais da gente farmar. Aqui pode ter também. Mas, já passei até por aqui, olha. Eu estou também querendo ir nessa mina de cá. Porque, cara, tem pó de urso. E aí, eu não sei se a gente... O urso vai matar nossos aldeões. Se não vai. Vou aproveitar que eu vou fazer um lanchezinho aqui rapidão. Eu acho que eu não vou tomar essa água não. Eu vou tomar lá no lago. Eu acho que a gente vai... Antes de chegar lá, acho que a gente passa por algum lago. Então, o muinho... Essas pedrinhas aí, todas, a gente pode estar pegando. Isso aí ficou bem legal também. A exploração, sim. A exploração, a gente não vai pausar. Até a gente chegar lá na mina, a gente não vai pausar. Dentro da mina, eu até vou. Dentro da mina, eu vou ficar só isso aqui, galera. Dentro da mina, eu vou ficar só perdendo tempo. Então, vou fazer pausa na entrada. E quando a gente sair, a gente solta o vídeo novamente. Estamos chegando. Chegando nada, estamos um pouquinho longe. E o bom também é que a gente aqui já farmando aqui na mina, a gente pode pegar pedra, ferro, calcário, se não me engano, sal, cobre, metal estranho. Então, o ponto positivo também da gente vir para a mina é esse daí. Aqui, eu acho que a gente pode pegar, ó. Maravilha. Só que essas grandes aqui, cara, a gente poderia pegar um pouco a mais. Foi 35, 39 que eu peguei. Só que eu falei, será? Deixa eu pegar de uma pequena aqui para a gente ver. Parece que foi 39, viu? Deixa eu ver nessa daqui. Acabei de bater certo. 10. Não, peguei 10 calcário. Na verdade, não. A gente só pegou foi 3. E essa daqui. Eu estou com 41, se eu não me engano. 41, 43. Pegou 2. Aí, cara, isso aí para mim está muito errado, hein? É, os ursos não estão por aqui. As lanças aqui é... Que pega pra cá, pra entre eu e ela. Outra lança. Aproveitar aqui e já pegar... Essas lanças. Eu espero que ele não esteja aí dentro. Que beleza, galera. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem picaretas aqui, ó. Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar. Quando eu farmar e voltar aqui, eu solto o vídeo novamente. Vamos dar uma olhada quantos... Quantos pedras. Calcário. 10 ainda. Calcário a gente acha mais fora, galerinha. Calcário aqui na mina não acha não, hein? Ó, e nós minério de ferro. Tá com 66, minério estranho em 95, minério de cobre em 139. Ó, moedas 24 mil. Tô muito rico, cara. E pedras, 495. Então, vamos continuar farmando. Galerinha, para quem também tiver dúvida... O ferro, ele só aparece quando a gente pega o levo do nível de mina e a gente consegue pegar uma mina. Enquanto a gente não consegue trazer a mina para calibrar a mina, a gente não consegue farmar ferro, hein? Porque às vezes vocês podem estar entrando aí nas minas e não tá achando o ferro. E aí, gente, como é que o cara pegou ferro? Então, os ferro só spawnam nas minas. Quando já tiver assim, ó. Ou seja, já tiver pego a mina. Aí sim você consegue, a gente consegue... Tá achando aqui os ferros. Eu vou continuar com o farm e terminando a gente volta, hein? Prontinho, galerinha. Farmamos bastante. Agora, bora voltar para casa. Tem essa pedrinha aqui que eu deixo passar. Agora, uma coisa que eu não gostei. O spawn, cara, do... Daqui da mina é muito lento, cara. Muito lento. Eu limpei aqui agora. Cara, demora para a gente estar tendo que voltar aqui de novo. O bom é que pelo menos os... Os aldeões... Eles conseguem... É... Farmar mesmo assim. Galerinha, lembrando. Para conseguir pegar ferro... Só quando libera a estrutura aqui da mina. Enquanto não liberar a estrutura da mina... Não adianta não, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos meter aquele servizão aqui muito top. Sempre bom fazer um servizão aqui que pode dar ruim, hein? Cadê, cadê? Aqui, ó. Aqui. Sempre bom ser salvável. E para quem quiser calcário para fazer pintura... Aqui que pega, galera. Vamos ver quantos calcários a gente pega. Uma pedra e dois calcários. Então, calcário a gente tem que, ó... Pegar aqui, viu? Uma outra live aí a gente faz calcário. Vamos tentar voltar para casa. Deixa eu marcar aqui a casinha. Ainda bem que não está muito longe. Só mil quilômetros... De distância. Vou tentar chegar lá o mais rápido possível. Galerinha, lembrando... Vou tentar postar os videozinhos aí de segunda a sexta, às 15 horas. Lives nos sábados, às 15 horas também. Duas horinhas aí. No sábado, às 15 horas. Não vou estar fazendo live. Continuar com a live. Em pró de que é isso aí, ó. Farmei bastante pedras. E tem fechamentos da base. E aí a gente... Eita, poxa. Pera aí. Corre, corre. Eu vacilei com a estamina, galera. Porque a estamina descer muito, viu? Tentar se livrar dele. Está vindo atrás. Era um só, cara. Se fosse mais de um, a gente estava ferrado, viu? Olha só. Eu não... É por isso que eu não pauso. A nossa jornada. Indo e vindo, a gente não pausa. Agora, farmando, a gente vai estar pausando. Eu ainda posso morrer, viu? Então, assim. Essas nossas explorações, a gente vai deixar ela fazer de boa. E rolar. Eita, que susto. Pensei que já era outro vindo para cima, hein? Nós temos algumas quests para fazer também. De novo. De novo, galera. O parceiro Mandrake falou que pelas estradas é mais suave para a gente estar andando, mas nem sempre, cara. Está mais perigoso a gente estar andando pela estrada do que até mesmo por dentro dos matos, viu? Estamos quase chegando. Chegamos à metade, na verdade. É, nesse save aqui, infelizmente eu não consegui fazer um filho. Primeiro save que a gente fez logo de cara, casei e já fui fazendo um filho. Nesse daqui eu tentei e pelo jeito não deu bom não, viu? Vamos tentar fazer em média 10, 15 minutos, galera, de vídeos. Todos os dias aí de segunda a sexta. Demorou para correr, viu, bro? Mas aqui é rápido. Eu tenho que tomar cuidado aqui com búfalos, viu? De vez em quando é bom a gente cortar uns caminhos, mas não é certo fazer isso que eu fiz, cara. Deixar a estamina descer muito. E outra coisa. Já, já, galera, a gente está liberando o cavalo. Aí nossa situação vai ser depois, velho. Liberar o cavalo aqui pode ter certeza que a gente vai ficar susto, viu? Estamos chegando, estamos chegando. É uma vila aqui? É a minha vila já, cara. Chegamos, na verdade. A vila é tão grande que mais de 100 metros, viu? Vamos já aproveitar e dormir, né? Deixar a negra dormir sozinha. Pensar que eu estou com uma amante na rua. Vamos ligar aqui para dar uma aquecida. Vamos desligar aqui para não queimar a cama. E bora dormir. Então é isso, galera. Eu finalizo o vídeo por aqui. Essa aqui é a minha mulher. A Casimira. E quero pedir a vocês que não são inscritos no canal. Dá essa força para a gente, galera. Se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas novidades diariamente. Forte abraço a todos. Fui. Até a próxima live ou vídeo que a gente trazer aqui no canal. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Amém.